Agora eu quero chamar no palco a minha amiga Josie LeRio Eu quero chamar no palco a minha amiga Josie LeRio Eu quero chamar no palco a minha amiga Josie LeRio Eu quero chamar no palco a minha amiga Josie LeRio Eu quero chamar no palco a minha amiga Josie LeRio A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL